Meu povo, o seguinte... Ai, vamos lá. Ô, Valdelúcio Barbosa. Oi. A gente vai trazer uma atualização triste daquele caso, de um ataque, né Suyane, que aconteceu no Paraná. A segunda vítima morreu. Isso mesmo, Erlã. Vamos trazer mais esse caso aí, absurdo, né, que aconteceu. Valdelúcio traz pra gente mais detalhes, direto da redação, o motivo disso ter acontecido. É isso, viu, Suyane. Hoje, infelizmente, foi confirmada a morte de Luan Augusto, de 16 anos. Ele morreu ainda durante a madrugada. É a segunda vítima do ataque a tiros ao Colégio Estadual, professora Helena Colodi, em Cambé, no norte do Paraná. O estudante estava internado em estado gravíssimo no Hospital Universitário de Londrina, após ser baleado na manhã de ontem. Ele era namorado de Caroline Verde, de 17, a primeira vítima que veio a óbito ainda no local do crime. De acordo com as equipes médicas, o projétil estava alojado na cabeça do rapaz, que não resistiu aos ferimentos. Segundo informações do secretário da cidade, o atirador é um ex-aluno e tinha ido à instituição para retirar um histórico escolar, quando acabou aí cometendo esse ataque e atingindo, disparando contra os dois estudantes que eram namorados. O suspeito foi detido após os disparos e foram encontradas cerca de 40 munições junto com ele, ainda para serem deflagradas. É aquilo que a gente, inclusive, quando trouxe esse caso ontem, ainda com a confirmação somente da morte da Caroline, a gente falava justamente do número de ataques às escolas aqui no Brasil. Um levantamento feito, inclusive, por uma ONG, mostra que nos últimos 10 anos já chegam a quase 50 pessoas vítimas de ataques às escolas em todo o país. Um número alarmante que gera realmente preocupação e que acende o alerta para as autoridades reforçarem políticas públicas no combate, no enfrentamento, lá na ponta, que é, na maioria das vezes, o principal motivador é o bullying dentro das escolas, são aquelas estudantes que são mais colocados de lado para serem inseridos, né? Porque a gente sabe que, pelo histórico, a grande maioria desses ataques são feitos por pessoas que tiveram problemas no período em que estiveram na escola. É isso mesmo, viu, doutor Lúcio? E o mais interessante, e assim, a gente trouxe esse caso ontem aqui no programa da tarde, já tinha até um tempinho que a gente não noticiava esse tipo de coisa, né, de ataques às escolas. A gente estava na esperança de que esse garoto, né, pudesse, enfim, voltar aí para a escola, e infelizmente a gente traz essa atualização. É realmente um dado alarmante, as autoridades têm que ficar de olho, o princípio básico disso, eu acredito que a escola, todas as escolas, elas devem ter, sim, esse aparato de psicólogo trabalhando em conjunto, né, com uma equipe da pegada da Gugia, porque é justamente nessa fase de adolescência onde a gente começa a ver caráter, né, a desenvolver o caráter, personalidade e tudo, Então, tem que ficar de olho mesmo, porque os dados são alarmantes. Aqui no Piauí também, nós já noticiamos esse ano alguns ataques às escolas, e não é diferente aí no restante do Brasil. É realmente impressionante. Bem, bota, Lúcio! Bota, Lúcio!